Como mudar o toque dos dois chips no smartphone Moto G24? Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Som e Vibração, e aqui você pode mudar o toque do chip 1 e mudar o toque do chip 2. Eu vou mudar o toque aqui do chip 1, depois você seleciona a opção OK, e pode ver, agora o toque do chip 1 está diferente do toque do chip 2. Aqui você consegue mudar o toque dos dois chips nesse smartphone. Espero que essa dica tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, e se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.